É isso aí, o canal Bora Pescador RN vai trazer agora para você uma coisa muito importante, atendendo o pedido de um inscrito, como você tirar a sua licença de pesca, a sua carteirinha de pescador amador 2023. A gente vai fazer tudo isso em 5 minutos pelo celular, a gente vai mostrar como você pode tirar pelo celular, é muito rápido, é direto no site do Ministério da Agricultura, então fique ligado, assista até o final, porque você ter a licença para pescar, você ter a carteirinha de pescador, é você ter as portas abertas para pescar em qualquer lugar, é você estar de acordo com o meio ambiente, é você respeitar as leis do país. Então, se você é o praticante da pesca praia, pesca em lagoas ou pesca em rios, essa oportunidade de você acompanhar um passo a passo para você tirar pelo celular a sua carteirinha. Essa carteirinha, se você for aposentado, ela é gratuita, mas se você não for, você precisa pagar uma taxa de R$ 20,00 anuais. Então, mas antes disso, esse aviso é muito importante, Bora Pescar no RN é o canal do Rio Grande do Norte, e se você ainda não é inscrito nele, você já se inscreve, porque aqui você vai conhecer as praias do Rio Grande do Norte, você vai ver nossas pescarias, você vai ver várias dicas de pesca, e ainda nós acompanhamos as chuvas do RN, certo? Então, já fica ligado no canal Bora Pescar no RN, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações e vamos para o vídeo. É isso aí, então a gente já vai abrindo aqui no Google normal, certo? Do seu celular, e você vai pesquisar, a gente vai fazer o passo a passo completo aqui, como tirar a licença, você digita lá na pesquisa, licença de pesca, e já vai aparecer, vai aparecer o site do Govo, www.govo.br, você clica nele, solicitar registro de pescador amador. Então, tem uma série de explicações, você aceita a Pix, utiliza cartão de crédito, você pode pagar, você vai escolher onde você se encaixa, e você vai selecionar, você vai buscar, onde tem iniciar, solicitar registro de pesca amador ou esportivo, e quando iniciar, ele vai dar entrada. Logicamente, como esse vídeo vai ficar nas redes, a gente vai estar colocando essas bolinhas, para não passar todos os nossos dados, porque hoje é tanto do problema que existe quando as pessoas descobrem o seu CPF, então você digita o seu CPF, senha, aqui eu fiquei um pouco na dúvida, se eu já tinha o cadastro ou não, aí eu tinha que lembrar a senha, porque o ano passado eu fiz, então fui tentar lembrar qual era a senha que estava colocada, certo? Então, a gente tentou uma vez, duas vezes, fui lembrando as senhas antigas, porque isso aqui a gente utiliza uma vez por ano, então, até que encontrei uma senha, que deu certo, e já abriu no site gov.br, aí já tem meu nome, isso porque eu já tenho o cadastro lá, se você não tem, vai só pedir seu nome, endereço, e é basicamente o que a gente vai estar fazendo agora, aguarda a solicitação, aí tem como iniciar o formulário, a gente vai estar preenchendo aqueles campos, eu estou colocando isso aqui, exatamente preencher tudo, isso é um passo a passo, então não fica muito difícil, é só você preencher o número do RG, o número do CPF, o sexo, a idade, data do nascimento, ele pede o órgão emissor, geralmente é Secretaria de Segurança Pública, aqui é o RN, a gente colocou, que é o Rio Brasileiro do Norte, e a gente vai continuando, tudo isso são dados pessoais, que não tem dificuldade, pergunta sua renda, série de 1, 2, 3, salário mínimo, de 2 a 4, de 2 a 5, o CEP da sua região, tudo dado cadastral, cadastrou, você verifica se está tudo certinho, seu endereço, vai ter um espaço para colocar o e-mail, então esse passo a passo, aí já pulou lá para eu preencher os dados, que são dados pessoais, que é fácil você preencher, já pulou para onde você vai definir o tipo, as características da sua modalidade, no caso a minha que eu vou colocar é a desembarcada, que eu não vou pedir para, eu não tenho barco, inclusive esses dados, se tem barco, se não tem, é você que vai informar, você vai informando o que você quer, local onde vai realizar a pescaria, eu coloquei aqui na praia, certo, mas como isso aí é básico, pode ser na praia, pode ser em qualquer lugar, o tipo de isca, que isca? Geralmente eu utilizo iscas naturais, basicamente camarão, o corrupto, o tatuí, você pratica pesca e solte? Olha, na realidade eu coloquei que a gente coloca, geralmente porque a gente só traz daqueles peixes que a gente vê que são, é tanto a gente solta, pesca, possui barco ou não possui barco, você pesca com agente turismo, você tem guia? Não, raramente a gente utiliza guia, não utiliza, onde a gente mora, e perguntam onde você mora, opa, peraí que eu coloquei, que eu coloquei, que é campo, não é nem onde mora, é onde você costuma se hospedar quando vai pescar, eu não costumo me hospedar, eu coloco a minha casa própria, o que eu utilizo? Linha, caniço, vara de mão, tem outras opções aí, como bomba de sucção, pulsar, a nossa pescaria, caniço, vara, esses três elementos da pena, então o resto eu não preenchi, preenchi, aí eu tentei, ele deu um erro, por que? Ele deu um erro aqui por que faltou eu colocar o estado que eu tenho maior interesse, então eu vou procurar aqui, criar uma GRD da UF, que é da Unidade Federativa, tem todos os estados, o estado que eu pesco, principalmente, é o RN, o Rio Grande do Norte, então eu vou colocar o dado do Rio Grande do Norte, aí vou baixo, vou enviar de novo, lá está coberto, por que tem meus dados, eu coloquei enviar, e já vai passar para essa parte da leitura, falando sobre pagamento, se é boleto, se vai ter o computador, se vai ser, se eu vou gerar a segunda via, então no meu caso, no meu caso, eu escolhi pagar via Pix, eu cliquei em, efetuar pagamento, e ele apareceu essas opções, vai aparecer, está vendo, para realizar o pagamento, a sua solicitação deve clicar, eu cliquei, quando eu cliquei, apareceu todos os meus dados, certo, a taxa, que você pode estar vendo aqui, o valor 20 reais, e eu selecionei essa opção Pix, aguardando pagamento, então, eu pedi, para, eu disse que vou pagar em outro celular, certo, como eu vou pagar em outro celular, tem a opção, de gerar um QR Code, então, gerou o QR Code, ó, que está aqui, vou pagar, quero ver meu QR Code, eu cliquei, está clicado, porque eu vou utilizar, em outro local, então, eu fiz meu pagamento, e quase que automaticamente, ele já computou o pagamento, foi quase que automático, o Pix bateu lá, eu estou fazendo isso no dia 21, e bateu, valeu, a gente recebeu um e-mail também, recebeu um e-mail, comunicando a você, eu, esse e-mail eu vi depois, não vi agora, por isso, eu não coloquei aí, mas, o, 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 o Ministério do Meio Ambiente, ele manda, ele envia um e-mail, certo, para, para a gente, é, nós temos aí, ó, quando você paga, aí você vem nessa pagininha, na mesma página, e você, ó, solicitão, em análise, você envia, aparece um ok, vai enviar, ó, análise, então já está, em análise, porém, se você vai nessa página de novo, você pode observar que tem uma, para download, então você vai lá, clica em download, você, é, isso aí já foi o e-mail, eu fiz um print do e-mail, coloquei o e-mail que a gente recebeu, você fez o download, é show de bola, já faz o download, isso aqui eu fiz agora, ó, licença provisória de pescador, e é isso, show de bola, bora pescar do RN, feita a carteirinha, ha, ha, ha,